Olá pessoal, estamos juntos para mais um vídeo, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, deixa o seu comentário, isso tudo ajuda muito aqui a gente, beleza? Bom, queria deixar claro já no começo desse vídeo que eu não gosto do trabalho esportivo, de jornalismo esportivo da UOL, eu acho que tem muita notícia inventada, eu acho que tem muita pauta furada, eu não gosto do trabalho que a UOL faz, tá? Deixar isso muito claro aqui, mas vou pegar como ponto de partida desse vídeo uma matéria que saiu na UOL, porque na verdade o que importa aqui não é a matéria em si, mas é o assunto que a gente vai discutir, o ponto de partida só é uma nota, uma matéria soltada pela UOL, Ó, o jornalista Lati Flávio, Flávio Lati, não sei, aqui tá marcado o Instagram dele, eu nem sei quem é, procurou a assessoria de Leila pra saber se ela iria se pronunciar sobre o acordo entre Corinthians e Vaidibet, já que no ano passado ela prometeu que cobriria o valor do patrocínio, a resposta obtida foi, ela não fala de adversários, tá? Então, mais uma vez, eu não gosto do trabalho da UOL, eu não sei se essa notícia é verdade ou não, eu tô usando ela como ponto de partida porque independente da UOL cobrar uma resposta da UOL ou não, ela deve isso pra gente, ela deve isso pra torcida, porque foram palavras dela. Agora, a gente viu nesses dois anos aí que ela tá à frente do Palmeiras, que ela não tem problema nenhum de dizer uma coisa e fazer outra, e nem de sustentar as coisas que ela fala, a gente tem uma série de promessas de campanha que não foram cumpridas, então ela não tem problema em não cumprir com o que ela fala, dane-se, e eu não acho que ela vai aparecer pra falar sobre esse assunto. Agora, ela deveria, e outra coisa, falar de rival ou não, cara, desculpa, mas a parada não é o quanto o Corinthians tá ganhando, o quanto o Flamengo tá ganhando, a parada é que o nosso patrocínio já tá congelado há muito tempo, e nós deveríamos sim receber mais por tudo que tá estagnado, tudo que tá estagnado. Esse tanto de marca, eu coloquei essa camisa de propósito, esse tanto de marca que a gente estampa aqui, recebendo os meus valores há tanto tempo, não considera o tanto que o Palmeiras cresceu, o tanto que o Palmeiras trouxe de conquistas, o quanto o Palmeiras elevou o nome da Crefisa, o nome da fã, o nome da própria Leila, hoje a Leila tem mídia espontânea em tudo quanto é lugar, a partir do momento que se fala de Palmeiras e se fala de Leila, se lembra de Crefisa, então ela tem algo muito valioso, ela conseguiu algo muito grandioso através do patrocínio, que sim, é bom, foi bom, é interessante, a Crefisa ajudou muito o Palmeiras, o Palmeiras ajudou muito a Crefisa, então não tem esse papo de que temos que ser gratos, foi um acordo comercial que os dois ganharam muito, a Crefisa e a fã ganham demais, e assim, a gente tá parado no tempo, e quando eu olho o elenco do Palmeiras se enfraquecendo, com saídas de jogadores técnicos e reposições que a gente não sabe no que vai dar, de novo, sem um meia, quando o Hendrick sair, sem um camisa nove, toda temporada a gente tem um cobertor curtíssimo, uma hora falta volante, outra hora falta atacante, outra hora falta meia, e a gente não precisa passar por isso, o Abel não merece passar por isso, a gente fez muita grana nessas últimas vendas, inclusive a gente começa a temporada tendo um lucro muito maior do que o investimento, ou seja, os jogadores que a gente vendeu em valor, superam o que a gente investiu nas contratações de Aníbal, Caio Paulista e Bruno Rodrigues. Então, eu tô dando uma segurada aqui nos comentários, porque eu ainda espero o Palmeiras fechar esse primeiro semestre, pra ver se vai contratar o que precisa, porque precisa de meia, é óbvio que precisa de meia, a gente não pode entrar mais uma temporada rezando pro Veiga não se machucar, ou tendo o John John como substituto imediato, porque o nível é muito discrepante, e a gente ainda precisa olhar pra questão do ataque com muito carinho, quem sabe até pra questão da ponta, porque perdemos Arthur e perdemos Kevin. Quando você olha as opções de ponta do Palmeiras, pensando na lesão do Dudu, elas não são assim tão animadoras, então de repente ainda convém pensar num ponta, mas pra já, com certeza um meia é a prioridade, e talvez um camisa 9, né, tem que decidir o que vai fazer com essa questão, ah, primeiro semestre o Flaco vai ser oportunizado, vamos dar uma chance pra ele, pra ver se ele consegue render, não sei, mas são duas posições que eu acho que são muito carentes, e uma terceira até a gente pensar com carinho na ponta, né. Agora, em questão do patrocínio, eu acho essa postura simplesmente ridícula e infantilizada, como a Leila é em vários aspectos. Ai, me mostra que eu pago, ninguém tem que mostrar nada, você tem que estar ciente dos valores que a nossa camisa vale, do quanto a gente precisa evoluir, porque, de novo, o que eu tô falando, a gente vai perdendo qualidade, a gente não repõe, muitas vezes entra com o elenco defasado em algumas posições, e a gente vê os rivais crescendo em faturamento, os rivais estão aumentando o faturamento, se a gente for olhar pra esse último campeonato brasileiro, ele foi uma loucura, o Grêmio saiu da Série B e em algum momento disputou o título, o Flamengo tava ali disputando o título, lá não ganhou nada, né, e essa é a desculpa que a galera traz pra falar, é, mas olha só, o Flamengo contrata e não ganhou nada, não ganhou ano passado, caralho, mas tá ganhando pra caramba, tanto quanto a gente, o Flamengo tem ganhado muito também, então, cada vez mais eu sou fã do Abel e desse grupo de jogadores que conseguem se manter competitivos, pra caramba, superando adversários até mais fortes, até mais bem reforçados, e a gente ainda consegue, muito pelo trabalho desses jogadores, mas, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais difícil, e esse ano, vamos ser sinceros, o Palmeiras teve uma arrancada heróica brilhante, aquele jogo contra o Botafogo foi uma virada de chave, e depois a gente pegou, né, no tranco ali, pra não largar mais, então, muito mérito do Abel e dos jogadores, mas, teve uma pipocada gigante do Botafogo, a gente não pode deixar de levar isso em consideração, que uma vitória a mais aí do Botafogo, na caminhada ridícula que eles fizeram no segundo turno, já colocaria o Botafogo numa outra condição, então, é isso que a gente tem que pensar, porque nem sempre vai ter essa pipocada por parte dos rivais, e o Palmeiras precisa estar cada vez mais forte, o Palmeiras precisa entrar cada vez mais forte, então, assim, a Leila não tem que esperar a cobrança de A ou B, ela deveria, como presidente, chegar e dar uma declaração, e dar uma satisfação pra torcida nessa questão de patrocínio, porque foram palavras dela, foi ela que falou, ninguém colocou na boca dela, foi ela que falou, e outra, essa já é uma situação que, pra quem ficar falando, ah, mas vocês estão olhando o que o Flamengo, o que o Corinthians, o que o São Paulo estão fazendo, então, com inveja? Não, já se fala desse assunto há muito tempo, talvez você não tenha se dado conta, talvez você não tenha se dado conta, que há muito tempo se fala disso, e também, você quer comentar, você não concorda com a minha opinião, você acha que eu estou falando besteira, então, vem aqui e comenta algo proveitoso, comenta algo racional, fala que, ah, merece o Palmeiras de 2012, ah, esse aí não é palmeirense, ah, não sei o quê, como não, meu amigo, estou aqui preocupado com mais uma amorosidade aí na diretoria, só que, na real, eu estou dando até um prazo para os caras, eu estou dando até um voto de confiança de que, dessa vez, vai ser diferente, de que eu espero, sim, que eles corram atrás do que ainda falta para o nosso elenco, porque não dá para o Abel e para esse grupo de jogadores entrarem mais uma temporada com cobertor curto, faltando posição, aí começam as gambiarras, começam os improvisos, ah, vamos improvisar fulano aqui, vamos improvisar ciclano ali, põe o lateral de ponta, põe o ponta de atacante, põe o camisa 8 de camisa 5, põe o zagueiro de volante, e assim vai, o tempo de fazer gambiarra já foi, o Palmeiras hoje, ele está numa posição muito diferente do que a gente viveu nos últimos anos, não precisa passar por toda essa sangria, a gente vê rivais aí com, por exemplo, o Internacional, o que o Internacional tem buscado no mercado, o Internacional não está com mais dinheiro que o Palmeiras, não está numa posição mais privilegiada que o Palmeiras, inclusive, não dá para falar que não tem dinheiro depois de tanta venda, enfim, quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários.